Os Capetinha do Parque Cuiabá Vol. 1 Os Capetinha do Parque Cuiabá Vol. 1 E nas mixagens, DJ Everton, detona. Então começa mais um Super Cedesaço. Os Capetinha do Parque Cuiabá Vol. 1 E nas mixagens, DJ Everton, detona. É tudo ao vivo. Novinha de Cuiabá, tá provado que é zica. Novinha lá da VG, tá provado que é zica. Oi, Nesquica, trava, fica. Eu disse os Capetinha do Parque Cuiabá Vol. 1 Novinha do Tijucal, tá provado que é zica. Novinha do Parque Cuiabá, tá provado que é zica. Os Capetinha do Parque Cuiabá Vol. 1 Novinha do Parque Cuiabá Vol. 1 Novinha lá do Lebron, tá provado que é zica. Novinha do Pedregal, tá provado que é zica. Oi, Nesquica, trava, fica. Rebolado na ponta da pica. Nesquica, trava, fica. Rebolado na ponta da pica. Nesquica, trava, fica. Rebolado na ponta da pica. DJ Everton Detona E aí, Everton Detona O bagulho é muito louco É século XXI Putaria ao extremo Tá ligado? Esse é a Everton Detona Que mandou te avisar Aqui e ali Vai te empurrar E este é o CD Os Capetinha do Parque Cuiabá Volume 1 Piranha, safada Chamo Everton no Whatsapp Pra poder entrar na vara Piranha, safada Chamo Favim No Whatsapp Pra poder entrar na vara Piranha Você está ouvindo Os Capetinha do Parque Cuiabá Volume 1 E nas mixagens DJ Everton Detona É tudo ao vivo É tudo ao vivo DJ Everton Detona Eu disse Os Capetinha do Parque Cuiabá Volume 1 E um forte abraço E um forte abraço E um forte abraço aí a todos os Capetinha do Parque Cuiabá Pokémon Baby Ficaria Nicolau Ficaria Nicolau Jagunso Maninho Nenê Bruno Nenê Ó o Bruno Nenê DJ Forte abraço aí o Bustamante Americanas Motor Distribuidora Master Lava Car Martins Salão Kaique Ita E as Capetinha do Parque Cuiabá E nas mixagens DJ Everton Detona Você está ouvindo Os Capetinha do Parque Cuiabá Volume 1 É tudo ao vivo Né DJ Sete da manhã Chapa, chapadão em casa Minha mãe não tava Nem minha irmã Procuro no Face, no Zap, no Instagram Queria uma danada Mas eu encontrei uma fã Sete da manhã O DJ Detona que vai tacar na fã O DJ Detona que vai tacar na fã Caralho Sete da manhã Nada pra fazer Vou tacar na fã Nada pra fazer Vou tacar na fã Vou tacar o pirocão Vou tacar o pirocão Vou tacar o pirocão Vou tacar o pirocão A tropa dos DJs Que vai tacar na fã O moleque tá famoso Que vai tacar na fã A tropa do 2L Que vai tacar na fã Que o correu em Fã Sete da manhã Os Capetinha do Parque Cuiabá Volume 1 O DJ Detona Que vai tacar na fã DJ Everton Detona Ela terminou o namoro Só porque eu dei um perdido Ela terminou o namoro Porque eu saí com os amigos Eu fui parar no baile funk Everton tocando é o bicho E este é o CD Os Capetinha do Parque Cuiabá Volume 1 Você está ouvindo Os Capetinha do Parque Cuiabá Volume 1 E mais uma vez Mandando aquele forte abraço Ao Pokémon Ao Baby Picaria Nicolau Jagunço Maninho René Bruno Ó o Gustavante também Né DJ E nas mixagens O DJ Everton Detona Sinta o grave aí Agora é o pista Agora é o pista Aqui é Cuiabá Nós bota o bagulho doido DJ Everton Detona Ele bota o bagulho doido Prazer DJ Everton Detona E quando tá fim de praia O rap ele parque A BIS caralho Everton Detona Bravo Mete só voando O nosso bonde Caralho Caralho E o G3 Bravo Mete só voando Everton Detona Bravo Vete só voando Caralho Caralho Gente na lagoa com elas Pode ficar empolgadas Doida Mais um lançamento aí Do meu parceiro Mister Sapo Essa ficou nervosa Você está ouvindo Os Capetinha Pro Parque Do Parque Guiabá Volume 1 DJ Everton DJ Everton A partir de agora É o Detona É o Detona Mandando pra elas É o Detona Mandando pra elas Que senta Então manda pra elas DJ Que senta Que surrega Que surrega Que surrega E senta Que surrega Que surrega Que surrega Que senhor E este é o CD, os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Diz que tá preparada, diz que tá à vontade, que hoje dela eu não escapo, vai ser total sacanagem Já que me desafiou e veio pra fuder comigo, vou te agarrar bem gostoso e cantar putaria no pé do ouvido Mostra que sabe, 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 menina Taca a buceta com força, mostra que sabe, menina Você está ouvindo os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 De chama de piranha, se cita e pede mais, vai Mostra que sabe, menina, taca a buceta com força Mostra que sabe, menina, volta, volta, senta Não é ver tão, detona, do jeito que satisfaz Te chama, te piranha, se cita e pede mais, vai Piranha, se cita e pede mais, vai Todra que sabe, menina, saca a buceta com força Todra que sabe, menina, volta, 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 na boca Não é ver tão, detona, do jeito que satisfaz Te chama, te piranha, se cita e pede mais, vai Piranha, sai fada Chamo o Everton no WhatsApp pra poder entrar na vara Piranha, sai fada Os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Não mexe com o VG porque o menino é sagaz Não mexe com o VG porque os moleque é sagaz A DJ Everton, detona Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil Vai, cê tá no AK, cê tá no fuzil Senta aqui e vai, senta aqui e vai Senta aqui e vai, na ponto 30 do papai Senta aqui e vai, senta aqui e vai Na ponto 30 do papai Senta aqui e vai, senta aqui e vai Senta aqui e vai, na ponto 30 do papai Os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Pá, papapá, papapa, pá, papapa Vou te dizer piranha Senta, 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 senta Vai, na 380 Vai, 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 vai Vai, na 380 DJ Iabertão, detona! Senta, 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 na 380 De maior, já aguenta. Se não aguenta, por que vem? Deixa na minha dançar! Se não aguenta, por que vem? Deixa na minha dança! Dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você E eu acreditei, e eu confesso E em todas, o teu bonde foi você que fez sucesso E dá-se aí que a prioridade é você E dá-se aí que eu tô doidinho pra te comer E dá-se aí que a prioridade é você E dá-se aí que eu tô doidinho pra te comer E dá-se aí que eu tô doidinho pra te comer E dá-se aí que a prioridade é você Você está ouvindo os capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Jogou na língua, né? Deu uma mastigada, amargou Dá um corte na água, sente a vibe, bebê Dá uma atenção nas palavras, ou com R7, pide, faz já Você está ouvindo os capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Só naquele pique na droga do amor, tu sabe né mulher? Chavalha, 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 chavalha Joga a buceta na pica, a doida na desfava Chavalha, 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 chavalha Joga a buceta na pica, a doida na desfava Porque o bagulho tá sério, se liga no que eu vou falar Pega lá, pega lá, pega lá Tu sabe né mulher? Pega lá, pega lá, pega lá E a Bertão detona Objetivo vídeo Pega lá, pega lá, pega láizante Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá F Szany, bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Quando eu tô tipo bomba e as mina vão pro granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tô querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a boca Os Capetinha, do Parque Cuiabá, volume 1 Coisado Vários homens, bomba, 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 bomba DJ e Abertão, detonar Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Quando eu tô tipo bomba e as mina vão pro granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a boca tem que ser brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Você está ouvindo Os Capetinha, do Parque Cuiabá, volume 1 DJ Abertão, detona Vai que Kandi não para Vai sentando e não para Vai sentando e não para Vai que Kandi não para Vai sentando e não para Vai sentando e não para Vai que Kandi não para Vai sentando e não para Vai sentando e não para Vai que Kandi não para Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 Pai que cante não para, canção cante não para Tua hora vai chegar Tua hora vai chegar Isso a Globo não mostra, sabe que o bonde é todo maluco Isso a Globo não mostra, sabe que o bonde é todo maluco 4 horas da manhã Nas Fanta Cano tudo 4 horas da manhã Nas Fanta Cano tudo 4 horas da manhã Nas Fanta Cano tudo Isso a Globo não mostra, sabe que o bonde é todo maluco Isso a Globo não mostra, sabe que o bonde é todo maluco Você está ouvindo Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 Pode escutar a gasta aqui do DJ Everton Detona é foda, hein? Pode escutar a gasta aqui do DJ Everton Detona é foda, hein? Escuta, 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 escuta As puta do poteiro tão ficando preocupada As puta do poteiro tão ficando preocupada As puta do poteiro tão ficando preocupada Minha novinha de hoje em dia Minha novinha de hoje em dia Tá dando xota de graça Minha novinha de hoje em dia Tá dando xota de graça Ela desce na pica, sobe na pica Você está ouvindo Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 O baile tá da hora ao som do R7 E ela look doida pra sentar na dos moleque O verão chegou com a caloria lá no look O DJ Everton Detona Eu te levo pro B que faz meu pau de chupi chupi Eu te levo pro B que faz meu pau de chupi chupi Só isso, tá suave, né? De novo? Eu te levo pro B que faz meu pau de chupi chupi Eu te levo pro B que faz meu pau de chupi chupi Chupa, leve, toma leite, 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 cat O baile tá da hora ao som do R7 E ela look doida pra sentar na dos moleque O verão chegou com a caloria lá no look Vou te levar pro B que faz meu pau de chupi chupi Eu te levo pro B que faz meu pau de chupi chupi Chupa, leve, toma leite, toma leite, toma leite Quinta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap zap tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta porra, vai caralho Senta porra, vai caralho Piranha! Safada! Vai! Piranha! Safada! DJ Abertão Detona! K PI Toma, 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 sumacupi chupi chupi Cool Toma, 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 toma,-toma, toma, toma,-toma sim c ki chupi Chupi Os Capetinha, Truque Parque Cuiabá, volume 1 DJ Libertão É o bis, Everton Detona Terror de Cuiabá não tem jeito Nós é o bis, nós é o bis Putaria com o Detona, tá ligado que é lixo Nós é o bis, nós é o bis Putaria com o Detona, tá ligado que é lixo Mas foi a tropa da VG Que deixa a novinha louca A tropa lá do Tijucal Que deixa a novinha louca Foi a tropa do Cabral Que deixa a novinha louca Detona essa botorrela Deixa a novinha louca Dona deu bala pra ela Deixa a novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca Filha da puta, mama essa... Mama essa... Ô bota a mão, ô bota a boca Filha da puta, mama essa porra Ô bota a mão, ô bota a boca Volume 1 O Detona tá difícil Postura é linda DJ Abertão Detona Os Capetinha Tuparque Cuiabá Volume 1 A vontade é uma coisa que dá E passa Se ligou? Mas só passa quando tu transa O que é isso, hein, gatona? O que é isso, neném? Se tá com vontade de dadar Se tá com vontade de chupa-chupa Só piranha Filha da poça Só piranha Filha da poça Tá com vontade de dadar Se tá com vontade de chupa-chupa Só piranha Filha da poça Com 1,0 eu vou te ligar Essa função de louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca O Pique é isso, hein? Cê tá com vontade de dadar Cê tá com vontade de lhe chupa-chupa Por sua piranha Filha da puta Por sua piranha Filha da puta Tá com vontade de dadar Cê tá com vontade de chupa-chupa Por sua piranha Filha da puta Só pera, filha da porra DJ Abertão, é dona Os moleque da quebrada já mandou avisar E não sai caçando, nossa, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pá que vai virar Um alvo fácil na hora, eles já vão atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rata, tá, 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 tá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tuá Mas se for gostosa, é rata, tá, 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 tá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rata, tá, 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 tá Aê, é DJ R7, caralho Aê, tá pesado, piado DJ Abertão, é dona E eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho Só tu se envolver E o que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 Atenção, atenção mulheres Essa aqui é pra tua Que não é desesperada E vai devagar Não tem nenhum paciente Não tem nenhum segredo É só descer devagarinho Com a mão no joelho Vai devagarinho Com a mão no joelho Cê tá bem devagarinho Com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Dá esse novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Dá esse novinha com a mão no joelho Atenção, atenção mulheres Essa aqui é pra tua Que não é desesperada E vai devagar Não tem nenhum paciente Não tem nenhum segredo É só descer devagarinho Com a mão no joelho Vai devagarinho Com a mão no joelho Cê tá bem devagarinho Com a mão no joelho DJ Abertão Detona Os Capetinha Tupac Cuiabá Volume 1 Amiga Amiga, sua louca Disse assim então Uma pra outra Tequila, sal e limão Boca na boca Que situação Elas tão louca, tão doida que toma o beck da minha mão Se tiver uma amiga louca Levanta a mão agora Se tiver uma amiga louca Levanta a mão agora Fala o seu com a mão Louca, louca, louca Louca, louca, louca De marala Se tiver uma amiga louca Levanta a mão dela agora Fala o seu com a mão Louca, 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 louca Louca, louca De marala Louca, louca, louca Louca, louca De marala Ligado, esse aqui DJ Abertão Detona É que hoje nóis tá pesado Mandando aquela visão Pras novinha que é tarada E que estão aqui de plantão E elas vão vim dançando Só ganhando pontuação Se tiram fica pelada Se tira dois passo a mão Tirou três quica na vara Quatro a bunda vai no chão Cinco ela ganha beijinho Você está ouvindo Os Capetinha Do Parque Guiabá Volume 1 Se tiram fica pelada Se tira dois passo a mão Tirou três quica na vara Quatro a bunda vai no chão Cinco ela ganha beijinho Seis ela paga um babão Se tira sete pra cima E ela fode com os irmão Ela fode, fode, fode Ela fode de montão Ela fode, fode, fode Ela fode com os irmão Ela fode, fode, fode Ela fode de montão Ela fode, 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 ela fode, pois de mal DJ Abertão, detona Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho Os Capetinha, do Parque Cuiabá, volume 1 Passamos na xerecadela Então faz um carinho nela Passamos na xerecadela 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 Catuca ela na brisa, catuca catu, catuca ela no clima Catuca catu, catuca ela na brisa, catuca catu, catuca ela no clima Esse é o procedimento do Renoy que dá firma Esse é o procedimento do Renoy que dá firma E que é esse? Você está ouvindo os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Caralho, não terminou comigo mesmo, mano Mó tiração, mano Vários anos dedicado a esse relacionamento, mano E ela vem terminar comigo, ó Sabiela, agora que eu vou te ouvir Os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Vários anos dedicado a esse relacionamento, mano E ela vem terminar comigo, mano Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Vai correr na São Silvestre, porque atrás de mim você não vai vir, não Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Aham, como assim você está terminando comigo? Alina, essa agora vai pra privada Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Aham, 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 aham Não dou valor agora, vim me procurar Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Vou terminar comigo achando que eu ia chorar Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Primeiro ela falou que quer usar aliança Depois mudou de ideia parecendo criança Primeiro ela falou que quer construir família Depois mudou de ideia quer sair com as amiga Eu falei então tá bom, eu vou lá pro Guarujá Nós poderia ser feliz, você não quis ajudar Agora eu vou curtir, agora eu vou zoar Tu terminou comigo achando que eu ia chorar Aham, 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 pode pá Aham, 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 pode pá Tu terminou comigo achando que eu ia chorar DJ Everton, detona Que novinha safada, ela apareceu de repente De shortinho cravado, parou bem na minha frente E ela empinou a bunda e me deixou maluco Caralho, caralho, da novinha eu taco Caralho, caralho, da novinha eu taco Caralho, caralho, da novinha eu taco Nove experientes, me deixou de pau do ouro Me estima, caralho, me chamando de futo Caralho, caralho, da novinha eu taco Vou te tacar um piro, bem devagarinho Vou te tacar um piro, bem devagarinho Taca, 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 taca Tessa nozinha Taca, 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 taca Tessa nozinha Você está ouvindo Os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Vai Bertão Detona, manda pra ela Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional DJ Everton, detona Vai, 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 vai Nervosa, faz um tempo Antes de deitar de volta Eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta Essa é a hora Essa é a hora Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 DJ Everton, detona Quer raspar a bunda na garupa da meiota E na ponta da praia Imagina se eu tô de se jota E na ponta da praia Mas é claro que eu vou de meiota E na ponta da praia Imagina se eu tô de se jota E na ponta da praia Mas é claro que eu vou de meiota Nem se fala do Diviné, viu? No Diviné elas querem andar e gostam Não pode ver minha moto Quer subir na minha meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Imagina se eu tô de se jota Ela se joga E agora que eu tô de meiota Senta na piroca E agora que eu tô de meiota Senta na piroca Nasce em sal Não pode ver que essas meninas gostam No porquinho de escolher Que essas meninas adoram Na rua da pedra Quer raspar a bunda na garupa da meiota Empinar a bunda na garupa da meiota Imagina se eu tô de se jota Ela se joga Da macerazina é foda Senta na piroca Quer raspar a bunda na garupa da meiota Empinar a bunda na garupa da meiota É no bar do tu Quer raspar a bunda na garupa da meiota Empinar a bunda na garupa da meiota Os Capetinha do Parque Cuiabá Volume 1 Ah, vou te contar um segredo Ah, vou te contar um segredo DJ Everton Detona Os Capetinha do Parque Cuiabá Volume 1 Sentana pica no pelo Senta na pica no pelo Sentana pica Sentana pica no pelo Sentana pica no pelo No pelo Ah, vou te contar um segredo Ah, vou te contar um segredo As novinhas aqui do baile Tão tudo sem medo, sentando a pica no pelo Rasgando a pica no pelo, quicando a pica no pelo No pelo, no pelo Você está ouvindo os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Olha só, mas quem diria Você está ouvindo os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Nem tenta a intimidade, que ela corta a simpatia Lá no Facebook é só mensagem, que recebe todo dia Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, é? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar De segundas intenções, vacila, morre Perdão, perdão, né? Fortalece os esquecidos Respeito dos envolvidos Quem não sabe a caminhada Diz que é mulher de bandido Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, né? Tá gostosa, tá? Intilibrosa, hein? Quero ver pegar, quero ver pegar Quero ver pegar Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 Peguei o que tu pediu, agora tu não discute Red Label, Red Bull, balinha da Vila Ruth Agora que tá loucona, tá dançando a beça E suavemente, vai desce DJ Abertão, detona Vai desce de perna aberta, mostrando a x-eca Vai desce de perna aberta, mostrando a x-eca Fito Falcão, DJ Flavinho, tá te observando a beça Vai desce de perna aberta, mostrando a x-eca Vai desce de perna aberta, mostrando a x-eca Vai desce de perna aberta, mostrando a x-eca Fito Falcão, DJ Flavinho, tá te observando a beça Você está ouvindo Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 DJ Abertão, detona A vida é minha, mas o coração é seu O sorriso é meu Mas o motivo é você Coisa nenhuma Caiu na lábia dos irmãos e ficou apaixonada Amor de cu é rolo, então para com a palhaçada Que nada, que nada Eu tô na tacava Que nada, que nada Eu tô na tacava Que nada, que nada Eu tô na tacava Que nada, que nada Ela chegou perto de mim e disse que tava apaixonada Falou no ouvido que quer dar uma cavalgada Ela falou DJ, detona, apaixonei na tua pegada Que nada, que nada Eu tô na tacava 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 Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 Patricinha sobe o morro só pra dar prosinho Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1 Já vem ciente que hoje vai fudar comigo Já vem ciente que hoje vai fudar comigo Quando dá meia noite, sai de casa escondido Na madrugada, elas gostam do perigo Já vem ciente que hoje vai fudar comigo Já vem ciente que hoje vai fudar comigo Ela que é o DJ do baile porque ele é envolvido Já vem ciente que hoje vai fudar comigo Já vem ciente que hoje vai fudar comigo Já vem ciente que hoje vai fudar comigo Já vem ciente que hoje vai foder comigo A menina quer escorregar o pau Tá legal, tá legal Então A menina quer escorregar o pau, tá legal, tá legal Então, risco, regra, pica, 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 pica Risco, regra, pica, dura, da, da, da Risco, regra, pica, dura, da, da Você está ouvindo os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá tocado, tá tocado, cara e ela perde a postura Sh checks, Díd milk E a Bertão, terminam Todo mundo E quem quer a pegadinha do Parque Guiabá, e vem, vai, 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 vai. Hoje, Matheus, eu tô na ativa... Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1. Como tu merece, eu te prometo que vou... Vem por cima da piroca que eu faço sua alegria. Vai mulher, vai mulher, vai mulher sentar na pica. DJ Everton, detona! Ela fica de quarto, faz a opressão, vai pra trás e vai pra frente. A novinha aqui do baile, tão sentada, sorridente, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer. DJ Everton, detona! Pente, 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 ponte na bolsa da mina carente. A tropa aqui do baile hoje bate tão presente, então vai descer de quatro e desce e sobe na minha frente. Quem que ela quer, quem que ela quer, quem que ela quer, quem que ela quer? Pente, 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 pente na bolsa da mina carente. Pente, 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 ponte na bolsa da mina carente. Pente, 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 ponte na bolsa da mina carente. Pente, 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 pente na bolsa da mina carente. Os Capitinha do Parque Cuiabá, volume 1. Quem tem um amigo de verdade aí, dá um abraço no teu amigo aí, dá um abraço aí. Everton Detona, dá um abraço no teu amigo aí. Aí, dá um abraço aí naquela pessoa que tá contigo num momento ruim. Aquela pessoa que tá contigo num momento bom. Aquela pessoa que tá contigo na chuva e no sol, irmão. E fala assim pra ele, fala assim pra ela, tá proibido de morrer. Aí, canta e abraçava com seus amigos, com as suas amigas, valeu? Graças a Deus a missão foi cumprida. Você está ouvindo Os Capitinha do Parque Cuiabá, volume 1. Agora é só curtir com os meus amigos e viver a vida que eu vivo e viver. Canta Cuiabá, vai! Vou matar de inveja o recalcador. Quando eu brotar com a Breton DJ do meu lado. Quando eu postar minhas fodas no Instagram. Tirando onda nas ilhas Caimã. Quando eu chegar com os meus amigos. Tô de ideia vertonetória. Tem camarote de vidro. E os garçóis fazendo fila. Com as garrafas de chantão e tequila. E a mulherada em desespero. Aqui em Cuiabá só pode ter modelo. Quem tá gostando levanta a mão. E canta aí que é mais uma do Ticão. Tô rindo à toa, tô feliz da vida. Graças a Deus a missão cumprida. Agora é só curtir com os meus amigos e viver. Abraça a tua amiga, abraça a tua amiga. Levanta suas duas mãos aí, levanta suas duas mãos. Joga tudo de ruim pra fora, tudo de ruim. O olho grande é inveja, tá ligado? Tudo de ruim, o recalcado. Aquela pessoa que fica de olho gordo, de olho grande na tua vida, tá ligado? Tudo que tu vem fazendo. Joga tudo de ruim pra fora, vai, vai, tudo de ruim. DJ Everton, detona. E aqui o creme não é o creme, se tu não deve o creme. Os Capetinha do Parque Cuiabá, volume 1. E vacilam aqui na Rádio, tomam véia que manda. Favela é lugar de paz. Alegria, paz, criança e da licença autoridade. Não merece a igualdade, toda essa falsidade. Me mata, e na TV só tem maldade. Falando das comunidades, foi bandido de verdade. Rouba de carne, derrota e assim, o mundo vai se acabando. E aí? Criança se levantando, olha só. Menor já sabe traficar, mata, roubar. Aí não dá, a ganância tá aí. DJ Everton, detona. Então para por aí, tá ruim até pra dormir. E dá vergonha de rezar. E coloca 10 no meio, e nego cai no estresse. Diz que faz, acontece. Na intenção da maldade, e faz. É... A gente é inconsciente, mata gente inocente. Quando parar pra pensar nele, que já é tarde demais. A solução é a fé, nessa vida rigorosa. E hoje até emitir, é profissão perigosa. Sai as vesicas lembranças, chegando ao arrepio. Final dá em cima do pouco, é o filme que em geral já viu. Então para pra pensar, escuta o papo que eu mando. Nada passa batido, lá em cima tem gente olhando. A gente planta o pico ali, ninguém nasceu pra semente. E no final de tudo, preverá eternamente. E assim, o mundo vai se acabando. E aí, criança se levantando, olha só. Menor já sabe traficar, mata, roubar. Aí não dá. Você está ouvindo os Capetinha do Parque Guiabá, volume 1.